E se eu bebi, não foi por causa de você, posso jurar Se eu chorei, me deu vontade de chorar Não vá pensando, pegue a soco por você E se alguém falou, eu andei mostrando teu retrato Isso é conversa, olha que a tua vida quer saber, não interessa Eu te assigo, eu nem me lembro de você Vai, velho, cachaça, velho, vai, vai Chegue a tua estrada E eu já te esqueci